Mais duas provas eletrizantes na Toca. A quinta etapa foi disputada em Cascavel, com vitórias de Thiago Camilo e Átila Abreu. Vamos acompanhar? Foram duas provas sensacionais que compuseram a quinta etapa da Stock Car Pro Series em Cascavel no último domingo. A primeira com domínio absoluto do Toyota Corolla do Poli Position Thiago Camilo, que de quebra teve seu parceiro de equipe, Cesar Ramos, na segunda posição. E a segunda com uma vitória muito batalhada por Átila Abreu, que conduziu seu Chevrolet Cruze sob forte pressão nas voltas sinais, assediado pelo Corolla de Ricardo Junta. Mas o maior pontuador do final de semana foi o paranaense Gabriel Casagrande Chevrolet Cruze, que somou mais pontos e levou o troféu, claro, 5G Mean of the Race. Com dois terceiros lugares, Casagrande agora soma 156 pontos, quatro a menos que o líder Daniel Serra. A terceira posição é de Ramos, com 143 pontos, seguido por Zonta 141, Diego Nunes 128 e Abreu 127. No campeonato de equipes, a Eurofarma RC de Serra e o atual campeão, Ricardo Maurício, lidera com 273 pontos. A seguir estão o Ipiranga Racing Camilo e Ramos, com 255, e a RCM Motorsport Zonta e Bruno Batista, com 249. A Shell V-Power, do vencedor Abreu e Galidio Asman, ocupa o sétimo lugar, com 169 pontos. A vitória de Camilo reforça um currículo já bastante premiado. O primeiro lugar em Cascavel foi a 33ª vitória e o 71º pódio do piloto, que também soma 26 polis e 31 melhores voltas na categoria, incluindo a pole e melhor volta que registrou no último domingo. Assim como Camilo, Atila Abreu registrou sua 3ª vitória em Cascavel, acumulando agora 16 primeiros lugares e 43 pódios na carreira. Aos 26 anos, Casagrande passa a somar 21 pódios com os dois terceiros lugares conquistados em Cascavel, onde ele chegou pensando em pontuar ao máximo nas duas provas de olho no campeonato. Abreu registrou sua 3ª vitória em Cascavel, Abreu registrou sua 3ª vitória em Cascavel,